Ludmilla provoca o exibir bumbum GG em clique de lingerie fio dental. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades. Logo após a vinheta! Ludmilla elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar um clique ousado. Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora compartilhou três fotos. Em duas imagens, ela aparece usando uma camiseta branca e uma cueca feminina cinza. Já em outro clique, a gata aparece fazendo pose na cama, usando uma lingerie vermelha fio dental e ostentando seu bumbum impecável. Eu sou gostosa com intensidade, afirmou ela na legenda da publicação. A publicação de Ludmilla deixou os internautas impactados. Maravilhosa! Disse uma seguidora. Socorro! Eu sou cardíaca! Brincou outra. Lud do céu! Não estava preparada! Comentou uma fã! Uma deusa! Afirmou mais uma! O que vocês acharam das fotos postadas por Ludmilla e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!